Bom, eu tô aqui visitando meus amigos, esse aqui ó, o nome dele é... Não vou dizer o nome dele, porque pode ter alguém aí no grupo que tenha um nome parecido, tá? Então aqui são os porquinhos estimados, ó. E aqui tem os porcão, tem que cuidar aqui, que aqui pode cair na lagoa. Aqui ó, tem mais porquinho aqui, ô irmão, rapaz do senhor. Aqui ó, tem mais esse aqui, tá bem gordo, esse aqui eu vou matar semana que vem. Vamos ver aqui o... esse aqui engordou muito. Aqui ó, aqui ó. Essa aqui é a região de São Valentim, em Nova Trento, Santa Catarina, aqui ó. Aqui o que mais tem é palmito. Muito palmito. E aqui é perto da região de 30 réis. Aqui é um lugar paradisíaco. Eu vim aqui pra buscar cachaça, mel, própolis. Ontem eu cantei cinco vezes no hospital, manhã de tarde e de noite. E hoje eu amanheci com a garganta rouca. Mas estamos aqui no sítio, né lindo? Estamos aqui no sítio buscando produtos da roça. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só o paraíso, o canto. Nova Trento, aqui é a cidade da Madre Paulina. Aqui ó, a cachorrada aqui, ó. E aqui, quem mora aqui e trabalha. Olha aqui ó, auxílio emergencial aqui, a inchada. A partir de janeiro, ó. Olha aqui, que sonho. Que lugar gostoso. Olha só. E... Então a gente tá conhecendo hoje o sítio, São Valentim, Nova Trento, italianada. Aqui eu vou poder falar em italiano. Buongiorno, como está? E bene, grazie. E lei. Aqui é uma terrinha bonita. Esse aqui são os meus amigos, ó. O Silvio do Mel. Bom dia. Bom dia, Silvio. Como é que é o nome? Como é que é o nome do proprietário aqui? Robson. Esse é o Robson. É o Robson. Vem cá, você não tem um livro? Robson, Cruzo é? Tua história? É a tua história, né? O Quirino quando chegou aqui na propriedade... Puxa vida, que propriedade bonita. Eu vou sugerir... Eu dei uma ideia, né? Ele fazia a lagoa ali. Fazia uma lagoa. Entre as duas pontas ali. Ah, em duas pontas, né? Aí tu transferir essa lagoa daqui pra lá. Dá um time ali incrível. Pra mim... Valeu, valeu, valeu. Outra coisa aqui. Valeu, então tá. Ô, como é que eu passo aqui? Ô, Silvio, vou pular essa cerca. Vai te trancar. Não. Pode passar por lá. Ô, Silvio, segura aqui. Segura aqui. O bode ficou trancado na... Cerca de arame farpado. Ainda bem que tu não tem aquele negócio comprido na cabeça, porque senão ia trancar mais ainda. Que lugar gostoso, Robson. Ah, que barba, né? Tu mora no céu, cara. Aqui tá meio desprezado pra eu trabalhar no posto, né? As palmeiras lá, ó. Lá do esquerdo, aqui do palmeira. Lá em cima, no alto. Sim. Olha aqui. Isso aqui é um sonho, cara. Mas aqui... Aqui tem um problema, querido. A pessoa que tem uma propriedade dessa, trabalha. Trabalha, né? É. Ô, Robson, tu levanta aqui 11h30, meio-dia que você acorda. Mais ou menos. Fica toda manhã. Ah, tem outra lagoa aqui, Robson? Tem outra, né? Ah, então, aquela minha ideia... Essa aqui, vamos sugerir pra ele levar pra lá. Pra levar pra lá. Olha aqui, ó. Olha só que sonho, gente. Morar em Nova Trento é um paraíso. Tem peixe, dá de pegar com a mão? Olha um ali. Ali, já tava ali. Tava ali, sim, ó. Já ia pegar. Olha lá, ele pulou, eu vi. Opa, não peguei nada. Não pegou nada, Silvio. Vamos ver na próxima. Próximo é lá na esquerda. Olha aqui, ó. A corpia de caixa de abelho, ó. Ô. Ô, Robson. Se o cara é malandro, ele pega uma enxadinha dessa. Esse lugar aqui é um sonho. Vim morar aqui. E ficar bem na paz. Hoje é dia ontem e anteontem. Eu cantei o dia inteiro no hospital, então não tenho voz. Tô aqui falando meio rouco. E hoje é dia 23 de dezembro de 2020. Amanhã vou viajar pro Natal. Então é véspera de Natal. Olha só. Outra lagoa. Nossa, o que não falta aqui é lagoa. E tem animal ali, ó. Isso aqui é o paraíso. Aqui, ó. Mais outra lagoa aqui. Estamos na cidade vizinha de Brusque. A cidade de Nova Trento. Meu Trento City. Essa cidade, atrás da placa aqui escrita Bem-vindo, tem escrito Volte Sempre, né, Silvio? Tem quantas ruas, Silvio? Agora já tem duas, né? Antes era. E voltava pela mesma. Agora tu vai por uma e volta por outra, né? Ali tem uns frango, franga. Tem frango aí, ô, Robson? Tudo pra matar agora, mês que vem. É mesmo? Eu vou vir aqui buscar, hein? Eu vou até botar um aparelhinho pra tu bater umas fotos de peixe. É sério? Ah, eu quero ver. Olha só. Eles vão vir aqui debaixo. Eles vêm aqui? Vem comer, quer ver ali? Ah, ali já vi, já vi. Pera aí. Mas dá pra ver, será? Dá. Ali, 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 ali. Nossa, mãe. Olha a quantidade de peixe aqui, ó. Ó. Olha quantos. Robson, que fartura. Tu tem porco lá, galinha, peixe. Palmito. Palmito. Tem até palmito na propriedade. E cachaça, você tem? Tenho. Eu vou levar cachaça, tá, Robson? Tenho cachaça. Ovo. Você tem ovo pra vender? Não, não. Ovo, não. Galinha de cor. Galinha de corte, tu tem? É, tá aqui. Então eu vou levar uma galinha. Olha só. Ô, meu Deus do céu. Nossa, mãe, a quantidade de peixe. Olha aqui, gente. Olha aqui a quantidade. Olha ali. Olha ali. Isso é que é fartura. É o colono. As galinhas estão meio espantadas comigo. Eu acho que elas não foram com a minha cara. Olha aqui. A água aqui é o que me falta. Isso é uma riqueza, gente. Vira-lata tem uns 10 aqui. Como é que é o nome desse aqui, Robson? É o Tubinho. 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 Nenhum tubinho, né, Tubinho? Vem, Tubinho, vem, vem. Vem, Tubinho, vem. Vem, Tubinho, vem, Tubinho. Aí, ó. O Tubinho está com medo. Ô, Tubinho. Olha aqui A vaca lá Pois é, esse cara aqui é milionário, Robito, né? É um dos caras mais ricos do Nova Trembro Ô Silvio, é verdade que daquela ponte que nós passamos a 10 km aqui Começa a terra dele? Ele é um dos 2 mil homens mais ricos Poxa O cara é fera E tu é novo ainda, tu é novo, né Robito? 45 Parece que tem 44 anos, né? Exatamente E meio 44 e meio, não parece que tem mais que isso Ô Robito, brincadeira, né? Pode ficar à vontade Italiano gosta de piada, de brincadeira Isso tem polenta, ele dá, né? Estamos aqui pra rir Mostrei, eu vou mostrar aquela vaca Como é que ela se chama, Robito? Aquela vaca ali Ah, é boi? Isso Eu já ia tirar leite, não pode tirar leite Ô Silvio, ele disse que não pode tirar leite do boi, não Não Quer ver ela te jogar dentro da água Olha ali, ó Ó, quem tem um desse aqui bonito é o Valde, ó Tem as vaca dele lá na beira do rio Lá debaixo da... Tem mais, ó Esse aqui é... Ô Silvio, como é que é o sobrenome do Robson? Sobrenome? Eker Aqui é dos Eker, isso aqui tudo? É Ô Silvio, você falou assim A cada 10 quilômetros é de um irmão, é isso? É mais ou menos São quantos irmãos? 15 eu acho, que é a primeira esposa, né? Vai daqui de São João Batista até Florianópolis, né? É grande a terra, hein? Mais ou menos Olha lá, ele gostou de mim, ó Tá te chamando de volta, querido Querido, não dá as costas pra aquele touro Olha aqui, tá vendo? Que bênção Gente, isso é a terra do campo É bom a gente vir aqui descontrair Ô Robson, é verdade que tu vai fazer um hotel fazendo aqui ou não? Exatamente A partir do ano que vem A partir do ano que vem, né? Vai ter piscina, piscina quente E vai procurando investidor Sim Olha, que legal, Rob É verdade, Rob Ô Robson, na minha casa o cheiro do mato é artificial Eu compro umas essências É com cheiro de mato Olha só, que bênção Olha só, que bênção Ô, vem cá, ô Robson Mas vem cá, se o cara compra Nós vamos comprar ali uns cinco garrafões O cara tem direito a provar um dedo Botar o dedo na boca e provar Olha que árvore linda Figueirinha Como é que é? Figueira Figueira, olha aqui, ô Robson E ela tem bastante dendróbrio É, isso é um sonho, Rob Parabéns, ô Ô, nunca saia aqui, nunca saia daqui O gaúcho canta assim Que eu nunca saia daqui E lhe lambuja permita Essas plantas dependem A vida delas depende dessa grande É? Essa grande morre Todas as outras vão morrer junto Nossa Ô, vem cá, ô Ô, Robson Eu vou te dar uma ideia Faz outra lagoa ali Ô, já tinha? Quero ficar lá embaixo Fala vinheta aqui Já tinha? Você desativou? Já tinha? É Olha aqui Olha aqui, gente, ó Com uma lagoa aqui em cima Com o riacho passando ali embaixo E com o fio d'água Com certeza que era uma lagoa também, ó Ali, ó Ali, ó É isso aí Tá registrado E Quero agradecer o pessoal que assiste o canal Marcos Quirino Eu gostaria que o pessoal se inscrevesse no canal E compartilhasse Pra que eu possa fazer mais vídeos assim Ô, ô Que que é isso aqui no chão? Isso aqui Dá pra Isso aqui é adubo É adubo? É adubo Tá vendo? Esse aqui ainda tá meio fresco, né? Mas dá pra deixar ele por aqui Tá vendo? Pra ele fertilizar a terra Olha só Que coisa linda Esse aqui é o catuto? Olha Tá Isso aqui não é que faz aquelas A cuia A cuia De gaúcho? Exatamente Olha Não tem nenhuma aí não pra me ver? Alguma cuia? Olha aqui não Só que esse aqui é o grandão Esse é o grande Faz aquelas Faz duas Corta no meio, né, Robson? Exatamente Ali, ó Olha aqui Cara Corta no meio, hein? Quanto tempo demora pra Pra cortar? Em seis meses pra ele tá pronto É mesmo? É um primo da melancia, querido Exatamente Olha isso aqui, ó Ó, Silvio Ali, ó Vou denunciar o Ibama Que ele cortou essa árvore aqui, ó É, não, ela caiu com o raio Olha aqui o tamanho, querido Na minha mão, ó Olha aqui, olha aqui Catuto isso aqui? É, um catuto Nossa, mãe Ó, querido Isso aqui é bosta de boi Ó Isso aqui é bosta de quê, Silvio? Isso é bosta de boi Olha Que bonito, né? Bonita O desenho dela Não, o desenho Isso aqui é uma obra de arte, Silvio Olha só Coisa linda Nossa Coisa linda Isso aqui pra adubo Meu Deus do céu É mesmo? É bom? É Quando eu era pequeno Eu fazia isso, querido Eu esmagava aqui assim Só pra ver Sair no meio dos dedos Ô, Silvio Não pode passar a mão na boca Agora não, né, ó Olha aqui Gente Ô, Robson Ô, Robson Vem cá Eu sei que comprar tudo de ti Eu não posso Eu queria comprar só ali, ó Dois metros quadrados Na beirada da lagoa Aí eu vou fazer uma casinha De três andares Bem estreitinha Tá ok? Nós vamos negociar Três milhões Três milhões Ô, Robson É verdade? Tu que é italiano Se você ganhasse um milhão Você ia fazer um polentão É verdade? É verdade É verdade Ô, Silvio Esse aqui que tu falou Que tem muito dinheiro guardado Ou é o irmão dele? Não, é É um primo Ah, é primo Certo Ainda se ele tivesse Ele não ia falar, né, Silvio? Não, não Isso aqui é Italiano, né? Italiano não diz Ele não Como é que é? Ele não conta a vantagem Não diz o que faz Nem o que tem, né, Silvio? Não Olha que interessante A mão da gente, né? Agora ela serve de copo Olha só, cara Não Pra quem já lambeu o chão, né, querido? Isso aí não é nada Pra quem já lambeu Tu também já lambeu Parede Não, eu te contei a história, né, Silvio? É verdade Que eu lambia a parede Porque tinha um azulejo Que parecia salame Nossa E tinha meio Um dedo de pó em cima Eu lambia tudo Porque parecia salame O que que faz a fome, né, gente? Não é bem fome, Silvio Isso aí é O que que é? Ele vai dizer a verdade O italiano não mente Ele não tinha conhecimento Pra saber a diferença De um salame De uma parede Olha Não é fácil Olha só Então quer dizer que Depois da manhã é Natal Vou estar num lugar paradisíaco também Mas eu acho que melhor do que aqui Não tem Olha aqui Essa terra aqui vai infinito Eu vou encerrar o vídeo Aqui no riacho Aqui Cachorro Aqui tu tem uns 10, né, Robson? A quantia de caixa de abelha Olha só As caixas de abelha Não deu um minuto Essa filmagem? Não, mas já deu Essa vai ser pesada Mas tudo bem Olha só E garrafão de vinho Olha aqui Olha aqui Mas não pode chegar ali perto não, né? Pode Pode passar ali Mas elas ali trabalhando É mesmo, Robson? Não muito perto Mas ali Não muito perto Porque elas podem atacar, né? Pode atacar Muito interessante Aí, tá vendo? Cadê? Olha os cabacinhos ali Cadê? Cadê? Ah, esse aqui, ó São os Isso aqui são os catutos? É Quando eu era criança Eles diziam que eu tinha cor de catuto E eu não sabia o que que era É isso aqui? É Olha que lindo Olha só Ô Silvio, olha que obra de arte aqui Essa árvore Nossa O cachorro Ó, tem outra caixa de abelha aqui Então Eu agora vou terminar o vídeo aqui no Riacho Nós estamos aqui visitando a fazenda do Robson Ecker O quê? É, nós pedimos pedir um pouco pro Robson Ah, não É difícil da gente arrumar Isso aqui substitui o papel higiênico, né, Robson? Isso mesmo Ele faz três coisas, né? Três, é O que que ele faz? Limpa Limpa Coça Coça E penteia E penteia também E super barato Olha só E a quarta utilidade Você deixa secar Sim Depois desse trabalho todo E você usa como combustível ainda Também E vem cá E depois você limpa a mão com álcool gel, é isso aí? Exatamente Álcool gel, né, Silvio? Depois Olha aqui Eu vou mostrar o Riacho ali E vou encerrar esse vídeo aqui, ó Que maravilha Qual a árvore? Essa aqui? Essa aqui, ô, Robson Olha só Mas ela tá meia podre Tá caindo Olha só Cadê o Robson? Dá pra ver o Riacho ali? Não Ah, vamos ver Então eu vou fazer outro vídeo Outro vídeo Daqui vai ficar muito grande Já tem 19 minutos Um abraço pessoal Inscreva no canal Marcos Quirino Aqui, ó Da fazenda do Robson Werken Querendo comprar cachaça Porco Galinha Peixe Tu vende peixe também Vendo Vendo Nós vamos aqui, ó Isso aqui, o que que é, Robson? É uma abelha mosquitinho Ah, abelha mosquitinho? É Já tá aí Já tá aí Olha Mas não dá de filmar muito perto, né? Não é bom O que não falta aqui é palmito Nossa, mãe Ah, nós vamos pro Engenho agora E do Engenho eu vou fazer O outro vídeo Chegando até o Riacho ali O que mais tem aqui é palmito, né? Vem cá De noite, quando tu dorme A gente pode vir aqui roubar palmito? Pode, né? Se o cara sair sem cabeça, sem mão Não tem problema também A polícia não vai encontrar o corpo, né? A italiana é gente boa É capaz do italiano ainda pegar o cara Ainda pegar um pedaço de polenta E mandar ele embora, né? Olha Esse é o feijão aqui, ó Olha aqui, Robson É o feijão aqui Nossa, mãe Aí, quem acha que o feijão já nasce num pacotinho? Isso aqui é feijão Olha só Tem de tudo Aquilo ali é jabuticaba que tu plantou, né? Jabuticaba Com caminhão igual a esse Olha aí, ó Coisa linda Nossa, mãe Que sonho Onde tá o moinho d'água? O moinho d'água tá lá embaixo Ah, tá lá embaixo Tem moinho d'água de cana Tem estupada aqui, ó Nossa, mãe E você quer visitar um sítio? Se tu quiser Eu vou ligar até pra tu Ah, tu vai ligar pra ver como é que mói? É Ah, liga lá, Robson Olha aqui Tudo aqui é das abelhas, né? Pô, tu tem de tudo aqui Tá ligado Mas eu vou lá embaixo um instantinho E já liga Ah, tu vai ligar Olha aqui Aqui tem outro rancho E ali tem o riacho A coisa mais linda do mundo E aqui Ele fez um valo Com água Olha só Morar aqui É um sonho, né? Mas tem que trabalhar De sol a sol A gente brinca Dizendo que levanta meio-dia Ô, Robson Eu botei aqui Que tu levanta Uns e meia Meio-dia Tu só para De trabalhar Às sete da manhã Pra ir tomar um café, né? Eu vou lá Botar uma cana Olha aí Olha aí Pra você ver Ah, quero ver Quero ver Olha aqui Olha aqui Olha aqui, ó A outro catuto Aqui, ó Aqui pra tomar garapa Parece um banco de bicicleta também Tá, mas eu tenho que botar a vasilha pra pegar Vai estragar Eu boto o catuto Tá Eu boto o catuto ali Mas tá sujo aqui, ó Mas não dá pra tomar Aquele outro ali Aquele outro Pô, já tá saindo lá, ó Já saiu quase tudo Já caiu quase tudo Vai um bagacinho Ali, ó Já caiu o bom Ah, ainda tem mais Olha aqui, ó Pô, deu estudo E ainda desperdiça isso assim Olha Hum Doce igual o mel, quer? Não, então eu vou tomar tudo Cadê o Silvio? O Silvio tá lembrando Não posso tomar Doce igual o mel Vou tomar tudo Pera aí Um pedacinho de bagaço, mas Hum Ó, foi tudo Isso aqui é energético Nossa Nossa Nossa, que delícia É o mel Sim, ó Ali, ó Ô, Robson, é o mel isso aí, ó Olha ali, ó Nossa, que delícia Esse caldo de cana E teu desperdiçou Tu vim ali Mais da metade Então quer dizer que Aqui farta tudo, né Isso se chama fartura, né É verdade Ó Aqui é que morre o perigo O melhor é ir sentando no chão Pra não sentar na água Senão tem aquelas Videocassetadas, né, Robson? Exatamente É desviado aquele rebeirão lá Aquele rebeirão que passa lá Aham É desviado a metade aqui Pra tocar a roda da água Que o engenho não se trabalha Aham, sim Isso pode ser firme, né? Pode, pode Olha, é firme mesmo Olha só, Robson Então quer dizer que Tu não frequenta a academia, não, né? Não Olha Nossa, mano Aqui É o rancho Deixa eu mostrar um pedacinho do rio aqui, ó Aqui é um pedacinho do rio Olha só Mas ali em cima ele é mais bonito Mas a água Dá de tomar O amigo disse ali que ele vem Vem do mato Água limpinha Mas eu não vou deixar De registrar Que a entrada de casa italiana É assim, ó Aqui, ó O pau aqui tá quebrado O pau aqui tá quebrado O pau aqui tá quebrado O pau ali tá quebrado E o meu amigo Deixou a caminhonete aqui fora Ele não arriscou Atravessar a ponte Então você chega Na casa de um italiano Aí você vê uma pontezinha assim Tu fala Ô coitado É um pobrezinho O italiano Ele não se preocupa muito Com a aparência da frente da casa Isso aí é o que eu constatei Pode ser que eu esteja falando Até uma besteira O italiano Ele não se preocupa Quanto mais simples a entrada Ninguém sabe o ouro que tá lá dentro O alemão não O alemão gosta de mostrar O alemão é cheio de rosas Cheio de flores Aí você já vê a Hilux na garagem Aí tu fala Esse cara tem grana E o italiano não Mas é Gente boa Gente boa Olha aqui ó Nossa mãe Robson Tudo tambor de cachaça Tudo tambor de cachaça Onde que tá as cachaças Eu vou tomar tudo E olha ali Ô Robson Isso aqui é o moinho Ah é aqui Nossa mãe cara Ô desliga pra não gastar força É a força d'água né Olha só Eu quero saber Onde é que tá a cachaça Ah os barrios ali ó Os barrios cheios Cheios de cachaça Isso aqui tudo é cachaça? Tudo é cachaça Olha aqui ó Isso aqui é o que? Um poço? É um forno de fazer farinha De antigamente Ah um forno de fazer farinha É Ó isso aqui pode virar um museu Futuramente né Não Você sai lá fora agora Não peraí Segura aqui então Mas aqui eu vou me molhar filho A direita A direita Olha aqui filho Olha a cachaça Dá pra filmar A cachaça aqui Olha só cara Olha só cara Isso é um paraíso É um paraíso Nossa Nossa Querido Será que tem Tem Palmito por aqui não Vamos ver de noite Probar Olha a roda d'água aqui Olha o chuveirinho Que sai ali filho Olha aqui filho Nossa Querido Isso aí não é uma roda d'água Isso aí é uma roda de madeira Olha que beleza Nossa Isso aí é uma benção Valeu pessoal Feliz Natal Feliz 2021 Nas câmeras Cameraman Silvio Getwinkel Vira a máscara Silvio Getwinkel Nas câmeras Muito obrigado Feliz Natal Ho 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 Valeu Silvio Feliz Natal